Música E hoje a conferência em prensa, nebehalau e a segunda, né? Ministério da Administração Estatal, no Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, esclarece quando a falha se a nebe acontece a processo de eleição suco, nebehalau e a lorra ou a nolores em ualo fulano, né? E o retor-geral está e acedindo o branco até tem procedimento da eleição suco baseada na lei nebe vigorona, mas bem o governo não se reconhece a falha rota nebe acontece ona e a território nacional. E talafou comentário numa, quando vai o público neném a expressão nebe maquia. Mas bem, dali até que o processo de eleição suco acontece e a nível cada suco no nosso alheio, a competência de eleição suco atribui a Bahia, membro do Conselho de Suco, Sira, no nosso Bahia, membro da mesa eleitoral, Sira. Dali até que a lei nº 9 para 2016, artigo 96, a órgão eleitoral, Sira, foi Sira, neném apoio. Portanto, lhe liu e a parte esta é, lá o saia nessa responsável direta Bahia, processo, organização, eleição suco, negrasic, diferença é o eleição geral, Sira. E tem apoio da Bahia, material logística, não nos facilita a formação. A moto com o Ministério da Nação Estatal, na minha presença, Sira, neném. E talafou, a formação Bahia, liderança comunitária, Sira, lori, preside a moto com a minha comunidade, Sira. A União e Dané tem que, claro. Ele é o órgão eleitoral, Sira, a responsável direta Bahia, processo e Dané. Diretor-geral de descentralização, Antônio Guterres, promete se há diafai de Sira, nem ia futuro. E o acontecimento, não é normal, acontece no país democrático. O indivíduo, o que ele torce, não é, coloca em questões, não é? Ame agradece. Ame Tane e ame Simo. Mas lá significa o processo todo, lá lá de água. Ame acompanha no dia, processo início, torremata, e agora, 15 dias, nem ia, críticas, nem ia, lamenta, nem ia, saímos, sasuka de Bahámi para a Torralu, dia que lhe oitam, vai eleição, nem é, primeiro volta lá. Ame Tane e o candidato-chefe, Sira, ame avança para a segunda volta, a moto atos rua lima no lorre seguida, na eleição segunda volta, se realiza e a lorra sanou o recintoulo, fula novembro, tinangne. Ia tinangne, Suku sanoulo, maxidao com halau, eleição liderança comunitária, maibê ter plano, se realiza a eleição ia fulang abril, tina rihundrua, ronou lorre singhado. Laura Saver, Lamberto da Silva, Giameni.